O líder em credibilidade, o único com informação há 73 anos pra você, jornal dia, líder em credibilidade pra você, que traz na sua primeira página, né, traz aí essa foto já aí com o celular, né, e diz aqui em cima, processo seletivo com 128 vagas para SASC é anunciado pelo governo do estado. E tem também aqui, redes sociais, criminosos invadiam celulares para divulgar conteúdos privados. Muito cuidado com o seu celular, com as suas senhas, hein, gente? O dia líder em credibilidade há 73 anos e diz, por mês, Piauí registra média de 96 casos de estupro. Lamentável. Assembleia Legislativa, Gracinha Monsanta propõe homenagem a Elon Musk. Caravana Federativa, presidente Lula participa do evento no Piauí. Futebol, né, futebol. Vamos então, é, Éder Militão, dei a volta por cima e agora estou aqui. Também no líder em credibilidade, Elaine Baetar, no Piauí, a escritora baiana fala sobre literatura nordestina e LGBT+. Pré-candidato Silvio Mendes diz que chapa de vereadores reina a paz. E ainda no líder em credibilidade, aqui no Cerro da Pé, tem prática esportiva. Especialistas apontam principais cuidados durante, aí, as atividades físicas. Falando em educação, entenda a diferença entre as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Para finalizar, concurso Jovens Escritores. As inscrições vão até o dia 23 de agosto. Então, prepare você que é jovem inscrito, para que você possa estar, então, portanto, aí participando deste evento.